Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Tenório Júnior e esse é o nosso canal do carro. Mais uma vez, aqui agora um vídeo sobre falha no sistema de injeção eletrônica. Esse carro chegou aqui com a luz de injeção eletrônica acesa, é uma Tucson 2.0 Flex. Chegou com a luz de injeção eletrônica acesa e o carro falhando, com aquele cheiro característico de combustível que não foi muito bem queimado, aquele cheiro horrível, que alguns falam que é de catalisador. E aí, já fizemos aqui alguns testes e eu quero mostrar para você alguns detalhes desse teste que é uma coisa bastante recorrente para nós na oficina. Então, eu quero mostrar para você aqui alguns parâmetros no scanner. Olha só. Então, aqui pessoal, temperatura da água 97 graus, quer dizer que o motor está em temperatura normal de trabalho. Aqui, eu quero chamar a atenção para o tempo de injeção. Olha só. 6,82 milissegundos. Isso é muito alto. Som da lâmbida 1, o número está baixo. Som da lâmbida 2, o número está alto. E aqui pessoal, olha só. A relação de ar combustível está 9. Essa relação significa 9 partes de ar para uma de combustível. 9, é referente a álcool, mas o carro tem gasolina no tanque. Então, isso é uma coisa que está errada. Mas por que isso está errado? Tanto pode ser o combustível ruim ou a sonda lâmbida que está travada em uma leitura muito baixa. Aí, por estratégia do módulo de injeção, o módulo aumenta o tempo de injeção para tentar corrigir essa falha. E ele muda o parâmetro de gasolina e ele foi lá para a álcool. Então, o que nós vamos fazer agora? Vou acelerar ali só para você ver o funcionamento, principalmente da sonda. Olha só. Aqui está a rotação do motor, tá? Olha só. A sonda fica baixa. Eu vou colocar agora no gráfico da sonda, tá? Já está selecionado aqui, ó. Vou colocar no gráfico. Vamos lá. Vamos ver como está o gráfico dessa sonda lâmbida. O gráfico da sonda não está nem aparecendo no gráfico, pô. Olha aí, não está nem aparecendo no gráfico da sonda. Deixa eu colocar de novo para ver. Ah, agora sim. Olha só, pessoal. Onde está o gráfico aqui embaixo, ó. Aqui está a leitura dela. Está praticamente travada em 200 milivolts. Isso aqui está errado. E olha esse gráfico. Dá uma acelerada, por favor. Isso, beleza. Olha só, acelerou, soltou. Deveria ter um pico e não teve. Então, esse é o gráfico do funcionamento da sonda velha. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar a sonda, porque nós já fizemos o teste diretamente na sonda com o multímetro e vimos que ela realmente está travada. Vamos trocar essa sonda e depois fazer as leituras com a sonda nova. E aí vamos ver como é que ficaram esses parâmetros aqui, tá legal? Daqui a pouquinho a gente já volta. Olha só, pessoal. Isso aqui já é a sonda velha. Olha como ela está bem carbonizada na ponta, né? Isso aqui é exatamente o reflexo do mau funcionamento. E aqui, ó, sonda genuína. Lamentavelmente, nós não temos no mercado algum fabricante original que tenha essa sonda. Porque essa sonda aqui na concessionária é um absurdo. Custa quase mil reais. Enquanto que se nós tivéssemos de um fabricante de um outro aí que original também, custaria pelo menos do que a metade. Mas tudo bem. Então, está aqui, ó. Essa é a sonda nova. Sonda zeradinha. Nós vamos instalar lá e ver o resultado e vamos mostrar para vocês. Beleza? Bom, pessoal. Agora a sonda já foi trocada. O resultado foi espetacular. E eu quero te mostrar. Tenho certeza que até você aí vai vibrar de ver essa diferença gritante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, olha só, pessoal. Olha que diferença espetacular. Tempo de injeção, que estava seis e pouco, sete, está baixíssimo. Temperatura está 91 graus. Agora, olha a sonda lâmbida. Vou usar o cursor aqui que acho que fica mais fácil, melhor do que o meu dedo. Olha lá, 468. Quando eu mudar, colocar no gráfico, você vai ver como esse número ocorre rápido. Essa é a sonda número 1, antes do catalisador. A sonda número 2, que estava num número muito alto, está baixinho, ó. Que assim tem que ser. Porque na sonda 1, ela lê os gases logo após a combustão. Passa pelo catalisador. Esses gases se modificam. E aí eles vêm menos poluentes para cá. Por isso que esse número é muito mais baixo. E aqui, ó, a relação ar-combustível, 13.2. Essa é a relação de ar-combustível para gasolina. Ok? Agora eu vou colocar no gráfico da sonda. Olha só. Olha que coisa linda. Aqui, ó. Esse número é o número em milivolts da sonda. Ele deve oscilar de 0 até 900 milivolts. E aqui está o gráfico. Eu vou dar uma acelerada lá e soltar para você perceber essa variação. Olha só. Isso aqui é um sinal muito legal de funcionamento da sonda. Claro que o scanner, ele não se aproxima de um osiloscópio, mas dá para ter uma visão muito boa de como está o funcionamento, tanto da sonda quanto de outros parâmetros. Ok? Agora está estável porque ele atingiu uma mistura muito próxima da mistura estequiométrica. Por isso que ele fica aí perto de 450. O motor está em marcha lenta, não tem tantas oscilações assim. Ok. Voltando para cá. Aqui, ó. Tempo de injeção super baixo. Isso aqui indica que o carro está poluindo pouco, está gastando pouco. É o mínimo possível, né? Esse é o tempo que o bico fica aberto, pulsando em milissegundos. Aqui a sonda. A sonda 2. Até a pressão do coletor que estava muito fora, mas eu ignorei porque eu sabia que era por conta das outras coisas. Voltou ao normal. E o combustível. Então, mais um defeito aqui solucionado. Perceberam a diferença da sonda velha para a sonda nova? Bom, esse vídeo foi a título de curiosidade, porque os amigos reparadores já estão acostumados com esse tipo de diagnóstico. Esse foi mais direcionado para o entusiasta ou para os reparadores iniciantes que ainda não tiveram essa oportunidade de fazer essas comparações. Mas essa coisa é muito legal. Percebeu o AF, que é a relação ar-combustível? Fora tempo de injeção alto, sonda baixa, o diagnóstico é quase preciso. Sonda lambda travada. Beleza? Bom, então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal, se você não estiver inscrito ainda. Logo, logo faremos uma nova live. E novidades estaremos por aí, hein? Acho que no próximo vídeo que eu fizer, eu já vou ter uma novidade. Tá legal? Até a próxima. Valeu!